Estamos aqui na Fazenda Paulista, da família José Antônio Rodrigues, fazendo a entrega da primeira Centerbox 3.0, esta grande máquina lançada pela Vence Tudo neste ano, que traz grandes inovações. Dentre elas, nós temos o sistema limitador Banda Larga Pool System e também a Caixa Central na semente, trazendo autonomia e melhor distribuição da semente para o plantio dos produtores rurais do Brasil e do mundo. Meu nome é Ivanir Galchinho, trabalho na área de vendas da AgriMáquina, somos representantes na região da Vence Tudo. Trabalhamos com a linha de plantadeira, plataforma de milhos e hoje nós estamos aqui na propriedade do senhor José Rodrigues. Estamos todos com a equipe de mecânico nosso, peça, serviço, que a AgriMáquina proporciona a todo o produtor rural e assistência técnica para acompanhamento da máquina no campo. Para nós da AgriMáquina é uma satisfação poder estar participando na região com esta tecnologia para o desenvolvimento cada vez mais dos nossos produtores. Essa plantadeira aqui, que além de ser desligamento linha a linha, ela tem esse sistema de desligar duas linhas. Eu consigo desligar as duas linhas do meio, né? No caso aqui vai ser a 13 e a 18 do meio, que vai ficar o rastro do jato e já posso também jogar a orelha, né? Que não vai pisar as plantas, vai economizar semente e já fica o mesmo rastro, eu passo o jato e a orelha do milho, né? Essa tem essa tecnologia, né? Isso significa uma grande tecnologia embargada para que o cliente possa aumentar a sua produção, a sua capacidade de plantio em um período mais curto devido à janela de plantio. A caixa central, ela fica mais fácil para você fechar a plantadeira, né? Porque quando você está com a outra plantadeira, que é a caixa, todas as caixas distribuídas, quando está cheia ela fica muito pesada, entendeu? E essa não, essa vai ficar só, o produto só na caixa central, você vai conseguir fechar ela quando estiver perto do baracão, para você pôr ela dentro do baracão, para não ficar tomando chuva. Ela é mais fácil nisso aí, de fechar ela, né? A questão do bastimento também, porque você vai colocar o produto só no lugar, né? Você não vai precisar ficar correndo a plantadeira inteira, né? Essa é a vantagem da caixa central, né? E para você, amigo produtor, que está interessado nos produtos Vence Tudo, vem até a Grimac. Estamos à disposição, venha tirar as suas dúvidas.